Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Gente, eu vou compartilhar com vocês 3 momentos que para mim não ficaram legais na Marquês de Sapucaí ou melhor, 3 ideias que não ficaram legais na Avenida é uma espécie de continuação daquela série que eu fiz em 2021 das 5 ideias que não deram certo na Sapucaí só que agora é um vídeo só e se eu me animar e vocês também se animarem eu continuo com outros vídeos não vou transformar em série por enquanto é apenas um vídeo à parte que eu resolvi continuar com aquela ideia que eu fiz em 2021 e que de certo modo deu certo mas também causou polêmica porque, digamos assim, dos 20 vídeos mais assistidos aqui do canal os 3 vídeos que eu postei dessa série em 2021 estão entre esses 20 vídeos mais assistidos eu acho que nem apenas entre os 20 vídeos mas sim entre os 15 ou 10 vídeos mais assistidos aqui do canal sendo que um chegou a 100 mil visualizações deu uma grande repercussão e também uma grande dor de cabeça porque eu não estava um dia feliz porque eu utilizei termos que não ficaram legais o pessoal reclamou bastante especialmente o pessoal de comissões diferentes de modo geral das escolas de samba e acabou que eu me arrependi de ter feito aquele vídeo o YouTube bloqueou e o vídeo saiu do ar tá bom? então, dos 3 vídeos que eu postei na época só tem 2 e se vocês quiserem ver como é que ficaram estão aqui no card tá certo? bom, para o vídeo de hoje eu selecionei 3 momentos entre os carnavais de 2022 e 2023 o objetivo aqui, gente é apenas descontrair porque a gente sempre fala das coisas bonitas que ocorrem nessa época aí mas tem aqueles momentos também que não ficam legais a gente sabe que tem questão extra especialmente fatores financeiros que contribuem muito para que uma ideia não saia de acordo com o que um carnavalesco ou coreógrafo deseja mas a ideia aqui é apenas descontrair para a gente ver que nem tudo são flores do carnaval carioca há momentos assim que a gente fica caramba é sério isso? e sem falar que as pessoas também erram e só erra quem ousa correto? então, vamos lá, gente 3 ideias que não ficaram legais nessa época aí Portela, 2023 a escola de Madureira fazia 100 anos e a expectativa com seu desfile foi muito grande porém devido a crise financeira ocorrida especialmente devido a pandemia a escola passou por muita dificuldade e realizou um desfile bem aquém de suas tradições mas uma imagem que para mim simboliza todo aquele desfile foi da última alegoria o azul que vem do infinito que era uma homenagem aos baluartes da escola e tendo como figura central a águia uma águia estilizada bem diferente e inspirada na emblemática e antológica águia redentora de 2015 e assim gente o resultado não ficou legal não não ficou legal mesmo tá certo que teve aí a influência da questão financeira mas teve muito da concepção da ideia que realmente não foi das melhores o casal Laje que é um casal extremamente consagrado dessa vez teve uma ideia que realmente deixou a desejar essa águia lembra em nada a águia de 2015 e na verdade eu acho que não lembra nem sequer uma águia sendo bem sincero com vocês eu nem estou considerando o restante do carro que tem um acabamento assim bem frágil bem pobrezinho porque essa escultura me desculpa dizer gente é muito feia essa escultura ela é muito muito feia mesmo e assim se a concepção era essa mesmo independentemente da questão financeira eu acho que esse carro ia deixar a desejar de qualquer maneira tá certo bom este foi o primeiro momento que eu trouxe aqui para vocês neste vídeo vamos para o momento dois a ideia número dois mocidade 2022 as cordas no oeste traziam um enredo em homenagem a Oxosse conhecido como o caçador de uma flecha só o enredo era batuque ao caçador e a comissão diferente da escola era coreografada por Jorge Teixeira e Saulo Finelon a comissão diferente ela fazia um resumo da história inicial que deu origem a lenda de Oxosse no caso havia uma ave bruxa amedrontando amaldiçoando uma aldeia e vários caçadores tentavam acertá-la tentavam matá-la ninguém conseguia tocavam seus tambores tentavam de todas as formas afastar aquele mal da aldeia até que surge Oxosse com a sua flechada certeira para eliminar o mal no caso acertar a ave bruxa e assim trazer paz e harmonia para o lugar e assim se deu a apresentação da comissão de frente com os componentes fazendo os rituais representação dos rituais as danças tocando tambor tudo muito bem realizado tudo muito bem sigvanizado até que vem o momento final da apresentação onde Oxosse com a sua flecha certeira certeira acertaria a ave bruxa com uma flechada só e aí vem um grande momento Oxosse vem com a sua flecha no chão amarrada em um drone que sobe verticalmente e passa a quilômetros da ave bruxa e que do nada cai do chão olha eu peço mil desculpas mas isso ficou muito ruim mas assim muito muito ruim mesmo e assim a comissão de frente da mocidade ainda conseguiu ótimas notas conseguiu 3 notas 10 e 2 9.9 sendo que esses 9.9 os jurados justificaram por questão de problema dos leds dos tambores ou seja ninguém citou essa questão da flechada certeira passar extremamente longe do seu alvo tá certo que no geral a apresentação antes disso aí foi boa foi uma boa apresentação tudo assim muito bem correto mas o ápice da apresentação da encenação é justamente esse momento e esse momento aí gente não ficou legal eu não sei porque eles utilizaram esse drone que matou totalmente o encerramento da comissão de frente não sei não sei se foi a escola que chegou com essa imposição porque tem isso também tá gente às vezes a escola obriga os coreógrafos a utilizar algum recurso apenas para causar algum impacto e aí os coreógrafos tem que se virar eu não sei se foi isso que aconteceu só sei que realmente o resultado final ficou muito mas muito a desejar mesmo Paraíso do Tuiuti 2022 Carnavalesco Paulo Barros o enredo Carimbatiê um enredo que trazia a história de lutas sabedoria e resistência negra e eu trago aqui o carro Rabri Alas que representava os caminhos de Orumilá e a ideia era a seguinte uma ideia bem interessante bem ousada estilo Paulo Barros duas alas iriam atravessar o carro Rabri Alas em movimento na avenida uma ala a frente e outra atrás da alegoria representando as idas e vindas da vida pelos caminhos de Orumilá quando me contaram eu fiquei na expectativa porque uma ala atravessar uma alegoria eu já vi inclusive com Paulo Barros em algumas oportunidades agora duas alas em sentidos opostos e um carro abri Alas eu nunca tinha visto então a expectativa foi lá em cima mas logo na concentração eu já fiquei meio desconfiado da coisa porque lá no setor 10 eu só conseguia ver o tripé da comissão de frente e a escola vindo vindo e eu nada de ver o carro abri Alas falei cadê esse carro abri Alas o carro abri Alas estava atrás do tripé da comissão de frente porque ele era tão pequeno que o tripé da comissão de frente tampou ele por completo e assim gente que decepção que decepção um carro simplório pequeno sem qualquer tipo de impacto e assim esse movimento dos componentes não acrescentou muita coisa só não deixou o carro vazio mas não acrescentou efeito de impacto nenhum e eu vou confessar a vocês eu cheguei a ficar até feliz entre aspas dos turistas não ter aparecido nesse carnaval porque foi o ano que essa boca aí ficou meio vazia porque era o primeiro carnaval pós pandemia e eu fiquei pensando ali falei caramba imagina os turistas estrangeiros vendo isso aqui porque na boa gente a pessoa vem de longe para chegar e ver um carro como esse é brincadeira e logo o carro abri Alas não dá mas é aquilo que eu já falei só erra quem ousa quem arrisca e o Paulo Barros arrisca muito ele tem muitos acertos mas também tem seus erros e é isso gente esses foram os três momentos que eu reservei aí para vocês escreve aí nos comentários outros momentos que vocês lembram e que de fato não ficaram legais na avenida tá certo gente valeu abraços e até a próxima né tchau tchau Obrigado.